A Presidente da Comissão Nacional de Eleições sugere ao Presidente da República que a comunidade dos países da língua portuguesa passa a ser membro observador da rede dos órgãos eleitorais da Cplp. Sendo a Cplp também uma comunidade que propõe efetivamente o reforço e a cooperação em matéria político-eleitoral, nós entendemos que esta plataforma, ou seja, a rede, pode ser útil à Cplp e daí nós propomos, inclusive à sua excelência, Sr. Presidente, que a Cplp passe a ser membro observador da rede dos órgãos eleitorais da Cplp. Quanto à organização para as próximas eleições nacionais, Maria do Rosário adianta que o país já está bastante avançado devido à admissão de um plano anual. Neste momento em concreto nós estamos a elaborar um plano de ação para as eleições de 2020 e 2021. O recenseamento é o recenseamento contínuo, está a decorrer normalmente e as instituições democráticas funcionam normalmente e só isto nos dá a garantia de que teremos eleições em 2020 num quadro legal e constitucional e dentro da normalidade a que já estamos habituados. De ressaltar que as oitavas eleições autárquicas de Cabo Verde vão custar cerca de 400 mil contos, de acordo com os dados de uma estimativa do governo que consta para a proposta da Lei do Orçamento de Estado de 2020.